E o Fisco Paulista e o Ministério Público deflagraram hoje pela manhã em Rio Claro uma operação contra a sonegação de impostos. O esquema fraudulento com empresas fantasmas teria causado um prejuízo de pelo menos 37 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos conversar com a Daniela Fernandes que acompanha essa operação e tem os detalhes. Oi Dani, boa tarde. Boa tarde, Karina. Isso mesmo, uma grande operação aconteceu aqui em Rio Claro. Foi deflagrada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento em conjunto com o GAECO e apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências e três em escritórios de contabilidade. O objetivo foi reunir provas sobre uma fraude tributária milionária envolvendo o ICMS. Como que funcionava esse esquema? As investigações identificaram 44 empresas fictícias que emitiam notas falsas para empresários do setor de alimentos e também da cerâmica. A sonegação teria sido em torno de 37 milhões de reais. Para entender um pouco melhor sobre esse esquema criminoso, nós vamos acompanhar um trecho da entrevista do promotor do GAECO. É necessário uma estrutura, né? Quem vai criar, os intermediários. Então, assim, existe de fato uma estrutura organizacional que permite que quem emite, quem vai comprar e todos os intermediários nessa cadeia. Penalmente, nós temos aí crimes de organização criminosa, podemos ver falsidade ideológica, falsidade material, lavagem de dinheiro, dentre outros. As investigações, elas continuam para identificar as empresas envolvidas aí, beneficiadas nesse esquema. Eu volto com você, Karina. Obrigada, Dani, pelas suas informações aqui para a gente.